O índice de desemprego bateu um novo recorde em março na zona do euro 12,1% da população economicamente ativa não tem trabalho Segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira, 19 milhões e 200 mil pessoas sofrem com o problema Março foi o 23º mês consecutivo de aumento do índice de desemprego Mais de 62 mil europeus entraram para a lista de pessoas em busca de trabalho de acordo com a agência de dados da Eurozona No conjunto da União Europeia, o desemprego alcançou a marca de 26,5 milhões de pessoas, ou seja, 10,9% da população A Grécia continua como país com a maior taxa, 27,2% segundo os dados de janeiro A Espanha aparece em seguida com 26,7% em março Na Alemanha, os números permaneceram estáveis, com o desemprego atingindo 6,9% da população ativa Segundo informações publicadas nesta terça-feira Segundo informações publicadas nesta terça-feira Segundo informações publicadas nesta terça-feira